E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia e hoje é um vídeo muito especial, porque nós temos um quadrinho feito pela galera do Brasil de Heróis. Isso é muito interessante, para quem não sabe tem vários vídeos do Brasil de Heróis aqui no meu canal, uma iniciativa que eu já comecei desde 2018 com heróis brasileiros, criando um grupo online onde as pessoas podem participar e criar dentro de um mundo base que eu desenvolvi. Isso é muito interessante. Eu sempre fiz todo o roteiro de todos os quadrinhos que foram feitos, mas esse é o primeiro quadrinho em que as pessoas fizeram de forma independente a partir das bases que eu passei para eles. Então, muito interessante, muito legal. É o quadrinho do Grilo, é alguém que eu já acompanho desde 2020, 2019. Eu inclusive dei uma mesa digital para ele, para ele fazer os desenhos digitais, porque ele desenhava muito bem no tradicional, mas aí não desenhava no digital. Eu dei uma mesa porque eu acredito muito que ele, se esforçando e continuando, ele vai se tornar um grande artista aqui no Brasil. Ele já é um grande artista, vai se tornar ainda melhor. Enfim, eu fico muito contente de ver isso. E este vídeo vai ser uma análise da história do quadrinho, especialmente do ponto de vista de roteiro e enquadramento. Eu vou fazer críticas severas, porque eu sou um professor severo, mas a ideia é só para ele melhorar. É coisa que eu já converso com ele também em privado, eu falo para ele o que ele pode melhorar, questão de enquadramento, tudo mais. Então, eu vou ler o quadrinho com vocês, vou comentar, vai ser um vídeo provavelmente longo. Mas, enfim. Antes de qualquer coisa, todo mundo vá aí no site e veja o quadrinho. dê like, dê share e ajude o quadrinista a crescer. Isso é muito importante, é muito importante de valorizar a arte. Então, vamos lá. Em um mundo onde pessoas podem aprender superpoderes com esforço, dedicação e treinamento, um jovem aspirante herói faz o que é possível para manter sua vizinhança segura de crimes entrando em altas atrapalhadas e sendo conhecido como grilo. Isso é a premissa do Brasil de Heróis. O Brasil de Heróis é um mundo que é um reflexo do nosso, onde poderes são aprendidos como você aprende matérias da escola, da faculdade, do nosso mundo. Então, assim como você pode aprender a cantar, você pode aprender a dançar, você pode aprender a editar um vídeo, a editar som, a fazer música, você também pode aprender poderes. Alançar bola de fogo, voar, controlar matéria, controlar os elementos. Então, assim é o Brasil de Heróis. Os poderes são aprendíveis e todos os seres humanos podem aprender. Aqui nós temos os créditos. Levi Bondan, que é a ilustração. Tem a Void, que é a colorista. Tem o Match, que é o roteiro. Game Boy, que também é roteiro. Dois roteiristas, uma colorista e uma ilustração. São Paulo, me meia da manhã. Meu nome é Leandro Lacerda, mas com essa máscara me chamam de grilo. E, no momento, estou numa patrulha. Essa noite está bem puxada. Deixa eu ver se eu posso puxar um pouco mais para cá. Vocês possam ver praticamente a página inteira. Pronto. A gente está bem puxada. Estou começando a odiar essa cidade. É um crime a cada esquina. Mas não é de mentira. É bem terapêutico de desviar de balas e jutar a bunda de bandido. Obviamente, a gente consegue ver as referências do grilo como o Homem-Aranha. Que é o herói que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta do Homem-Aranha. Como eu não gosto de estar do Homem-Aranha? E depois de pegar os miliantes, deixo eles embalados e bonitinhos para os PM pegar. Bom, vou voltar para casa. Está ficando alta as horas de madrugada. E falei para Kaibi que ia voltar cedo para casa hoje. Nós estamos aqui. Leandro, voltou? Vem cá. Estou indo. Demorou, hein? Boa noite para você. A rua está uma doideira. Feliz um ano de namoro. Mas nem fizemos um ano. Vixe, o que é isso aí? Gostou? Uma bugiganga para você. Saiu demais, Kaibi. Eu sei. O que seria de você sem mim? Aliás, o que houve no braço? Ah, longa história. Eu estava bem. Briguei com um alumorfo de pássaro. Ele tinha garras e estava roubando uma loja de eletrônicos. Até que ele tomou alguma coisa, começou a mudar. Ficou mais rápido e me arranhou e vazou. Tentei acompanhar, mas como não vou, acabei perdendo ele. Caceta. Pera aí. Você apanhou para um quero-quero? Mais ou menos isso. Está fraquinho, hein? Talvez. Português. Mas voltando ao assunto, tem um para mim que tem caroço nesse angu. Angu não tem acento, cara? Nenhum U tem acento no português brasileiro. E você quer que eu vá procurar informações na rede quando você vai nas ruas? Isso aí. Deixa comigo. Agora vai tomar um banho. Você está cheirando a galinha molhada. Zona Leste, São Paulo. Mesmo à noite. Tudo correu bem nas entregas? Sim, senhor. Ótimo. É bom continuar assim. Não queremos chamar a atenção da polícia ou dos heróis. Para que o esquema ocorra conforme planejado, precisamos continuar na miúda. Dá trabalho fabricar essa iguaria. Por isso, toda cautela é necessária por enquanto. Vamos apenas distribuir alguns frascos para testes. Vamos usar os viciados para isso. Precisamos estudar bem os efeitos antes de passar para a fase 2. Só então será seguro prosseguir. E depois de completa, não precisaremos ter medo de herói algum. Eles nunca mais vão atrapalhar a gente. Então, em termos do mundo do Brasil de heróis, algumas explicações. Como poderiam ser aprendidos, a profissão de herói é uma profissão alcançável. Na verdade, o termo técnico é defensor. São os heróis de combate. Normalmente eles auxiliam a polícia. E alguns heróis, os mais requisitados, acabam também sendo heróis policiais. Também tem heróis militares e por aí vai. Os heróis aspirantes, eles costumam ser patrulheiros, costumam ter... São os heróis independentes, que é o caso do Grilo. Ele já, se não me engano, já está formado, está se formando na Universidade de Defensor. E com isso ele está já capacitado para ter a certificação momentânea. Aí nós temos aqui também... Alomorfos são pessoas cujos poderes refletem fisicamente nelas. Na maioria das vezes, os alumorfos são descendentes dos povos lendários. Como sacis, curupiras, sereias, tritões, homens-pássaros. Essas coisas todas são os alumorfos. Alguns não são descendentes, mas tem como se fosse uma reação alérgica no corpo, que faz com que ele tenha um corpo diferente. Outras coisas também... Na maioria das vezes, os alumorfos não são tão extremos. Eles não têm cara de animal e tal. Tem que ser uma coisa muito problemática para estar nesse nível. Normalmente, os alumorfos têm apenas traços animalísticos, mas não são completamente animalizados. Isso aqui é um caso clássico de super droga ou também super aumentador, essas coisas assim que melhoram as capacidades físicas, mas normalmente é um custo biológico, um custo da saúde muito alto para o usuário. Então, essa história, do ponto de vista de roteiro, está fantástico. O roteiro, o enredo, ele foi muito bem passado. Nós temos aqui a patrulha. Nós temos aqui uma demonstração de como é o personagem. Do ponto de vista, ele é uma pessoa que é despreocupada, mas, ao mesmo tempo, ele é trabalhador. Basicamente, conseguiu mostrar bem o grilo. Mostrar também que ele é altruísta, que ele tem todo esse interesse. Então, do ponto de vista de enredo. Aí, tem essa apresentação imediata, que é sempre bom. Uma coisa para roteiristas que querem aprender e tal. É sempre bom começar com coisas de ação, cenas de ação ou cenas de movimento, cenas dramáticas, porque isso capta a atenção do leitor. Então, nós temos aqui todo esse preâmbulo inicial, onde nós aprendemos a personalidade dele. Outra coisa, não é só bater por bater. Em meio a esses combates, nós observamos a personalidade do personagem. Isso é perfeito. É assim que é a melhor forma de se demonstrar as coisas. Então, muito bem colocado, muito bem feito. Aí, nós temos, em sequência, um desenvolvimento dramático no sentido das relações interpessoais. Somos apresentados para um personagem-chave. Nós percebemos aqui que ele tem uma vida humilde. Nós vemos que, apesar dele ser um herói, e isso é muito comum no Brasil de heróis, os heróis, muitas vezes, são uma profissão que tem mais um ganho de influência, de respeito na sociedade, do que um ganho monetário. Porque, como tem muita gente que tem muito herói, os salários não são as coisas mais altas. Às vezes, até o salário é alto, mas os custos para ser um herói também são altos. Custo de saúde, você tem que pagar plano de saúde de herói, senão você não vai ter dinheiro para conseguir pagar e recuperar os ferimentos. Então, tem várias coisas. Então, nós vemos aqui que a vida dele é relativamente humilde. Nós vemos aqui que ele tem um suporte. Isso é muito comum com heróis. É preciso ter um suporte técnico, um superinventor que melhore as capacidades do herói base. Normalmente, para os heróis que não têm dinheiro, isso é realmente feito com amigos, familiares, namorado, namorada, porque ele não vai ter dinheiro para pagar uma firma. E isso também acaba causando muitas mortes de heróis novatos no Brasil de heróis, exatamente porque eles não têm os recursos necessários para poder se manter. Ou então, ele tem que se vender praticamente para uma agência de heróis para poder conseguir ter o recurso básico e um equipamento melhorado para não morrer aleatoriamente no trabalho heróico. Aí nós temos aqui o relato do evento que isso é importante. Nós temos um arco central relacionado com super drogas que parece que vai ser iniciado aí. Esse vai ser o ponto central desse primeiro arco e que isso está relacionado diretamente com o grilo. Então, não é algo esquecido, solto, aleatório. É algo que está relacionado com ele. Então, nós tivemos uma ótima apresentação dos personagens, uma ótima troca de informações, conversa, tudo maravilhoso. E aí nós temos, então, a ótima apresentação do vilão. Nós não sabemos quem é o vilão central, quem é o chefe. Ele tem essa mão toda deformada, estranha, com fungos na mão e não sei o quê. E nós temos aqui a contextualização do cara, que é possivelmente um alumorfo. A alumorfos muitas vezes sofrem preconceitos pesados no Brasil de heróis por não serem humanos verdadeiros, apesar de geneticamente isso não ter nada a ver dentro do Brasil de heróis. e ele então é viciado, não sei o quê, toma essa super droga até mesmo talvez para conseguir ter mais força para combater heróis mais qualificados e conseguir algum ganho para sobreviver. Então, em termos de enredo, maravilhoso. Personagens muito bem escritos. O enredo, a construção, o roteiro está muito bom. Agora vamos para alguns detalhes, tanto do ponto de vista agora de enquadramento. O que eu chamo de enquadramento? Enquadramento é, num quadrinho, você tem que saber como você vai dispor de texto e imagem para passar uma história. E apesar de estar do ponto de vista superficial muito bom, tem muitas coisas assim que dão para melhorar bastante aqui. Primeiro, uma coisa que eu estou reparando é que os quadrinhos, muitas vezes, não tem um tamanho exato. Isso é interessante. Inclusive, a teoria moderna de quadrinhos não trabalha com quadrinhos iguais porque o olho humano não gosta de uma padronização tão maquinal. Os quadrinhos todos iguais ou são para tiras de jornais, ou são para quadrinhos mais simples, ou é para quadrinhos antigos. Quadrinhos modernos costumam ter quadros diferenciados. Agora, quando você vem aqui embaixo, você repara que os quadros estão, por exemplo, aqui. Esse quadro aqui está minúsculo. Tem uma diferença minúscula entre outros que não é necessária. Essa outra aqui também, você vê que esse aqui termina aqui. Então, a sensação que eu tenho é que você não está utilizando as ferramentas do programa porque os programas de hoje, de desenho digital, eles têm ferramentas para criação de quadro em tamanho parecido e está usando uma régua exata. Isso aqui não é uma questão de estilização. Isso aqui é uma questão, para mim, que parece que você desenhou e depois botou um quadrado em volta, um retângulo em volta. Isso, para uma coisa assim mais profissional para o futuro, é importante você atentar para essas coisas. Isso é uma das coisas menores. Vamos agora para umas coisas maiores. Nós temos aqui... Essa sequência está muito boa. Uma outra regra clássica, normal em quadrinhos. Pense que o quadrinho, você está lendo e o olho faz esse movimento. Então, você tem que imaginar para onde o olho está caminhando e para onde a ação está caminhando. Quando você faz um filme, um vídeo, você faz a ação desse vídeo. No caso do quadrinho, o vídeo, a imagem mental, ela é a passagem do olho pelos quadros. Então, repara aqui. Você tem esse movimento daqui, do grilo pulando para cá. Então, o seu olho, ele está se movimentando para cá. Aí, tem um pouco da movimentação, mas se você tivesse angulado um pouco ele mais para essa direção daqui, um pouquinho mais para cá, o olho se movimentaria melhor. Porque o olho, ele faz isso, ó. Aqui, para a leitura ocidental. Ele vai da esquerda para a direita, faz um zig-zag. Entendeu? Pá, pá, pá. Então, poderia ser um pouquinho melhor. Isso também não é um grande problema. Está bom, mas você poderia, por exemplo, eu ter feito o arco dele aqui um pouquinho mais para baixo. Outra coisa, é... O cenário não bate com um quadro com o outro. Isso é um erro de continuidade. Num filme, isso é muito mais aparente, mas num quadrinho também existe. Repare que ele está pulando desse prédio para esse, e aqui é um prédio completamente diferente, num ângulo completamente diferente de um lugar completamente diferente. É... O que dá, talvez, é que se esse prédio aqui, marrom, é esse daqui de baixo. Mas ficou estranho, entendeu? É muito... Tem que tomar muito cuidado. Você é um dos vezes que eu conheço que gosta de desenhar cenário, mas tem que tomar cuidado que a lógica da sequência, ela tem que terminar num ponto e começar no outro. Parece que ele teleportou para outro prédio daqui, entendeu? Outra coisa que você poderia... Especialmente pelo ângulo que ele está saltando, não faz nem sentido. Então, é... Tomar cuidado com essa continuidade. Essa... Essa página é uma das melhores bem construídas. Essa página tem um fundo infinito atrás, que é a cidade, que é muito maravilhoso. Isso aqui eu acho que eu vi até num quadrinho do Homem-Aranha, algo semelhante. Isso é muito bem feito, que basicamente você está mostrando como se fosse uma foto da cidade, e como ele vai de um lado para o outro ajudando as pessoas. Muito interessante, muito legal. É... O que eu acho importante aí, por menores. A pintura está muito boa, mas parece que é tudo no mesmo lugar. A ideia é que tudo seja no mesmo lugar, porque a ideia que eu tive é como se eu estivesse indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Se foi tudo no mesmo lugar, este fundo com a cidade ficou meio estranho, entendeu? Porque parece que a imagem que você passa é que ele está indo de um lugar para o outro, resolvendo vários crimes. Se isso é apenas um crime, apesar da ideia ser fantástica, para esse tipo de quadro não bate muito bem, porque você está passando uma mensagem e está aplicando outra, entendeu? É... Se tudo foi no mesmo lugar, e eu acho que foi no mesmo lugar, faz até sentido. Uma coisa que eu quero falar, se isso são lugares diferentes, a iluminação tinha que ser diferente, a pintura tinha que ser diferente, porque não tem como todos os lugares terem a mesma iluminação assim, magicamente, de um lugar para o outro. Mas é isso. Essa é uma ideia muito boa, mas você tem que atentar para essas coisas. Se você quer passar a ideia de que ele está indo de um lugar para o outro, para vários lugares, aí você tem que mudar aí a pintura, a iluminação, as coisas. Se você quer que ele seja como se fosse no único mesmo lugar, eu não acho que esse tipo de construção estilística, que é maravilhosa, mas não acho que é a melhor para esse tipo de página. Uma construção mais tradicional, que você colocasse os quadros da esquerda para a direita, com três centros, seria o mais interessante. Continuando aqui. Essa está muito boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, ok. Repara. Novamente o que eu tinha falado. A sequência lógica de ação. Repare que um quadro, ele vai para outro carregando o seu momento de ação. Então, você tem um quadro aqui do grilo pulando para cá, e aí você tem um quadro aqui do grilo pulando para cá. Repara que o olho, ele fica confuso, a sua cabeça fica confusa. Porque para onde está convergindo a ação? A ação está convergindo para cá e para cá. Então você olha para esse quadro, aí você olha para esse, e aí você fala, para onde está indo a ação? O seu cérebro dá buga. E do nada aparece ele agora numa janela, entendeu? A ação aqui seria interessante que ele pulasse para cá, e aí você poderia ter ele pulando no mínimo para baixo, entendeu? Você põe esse quadro aqui, esse quadro você coloca aqui em cima do céu, porque não tem nada no céu, aí você não tapa os prédios, e você coloca ele pulando para baixo, ok? E aí você coloca ele na janela. Outra coisa, parece... O que esse desenho está mostrando? Parece que ele está saindo da janela e não entrando. Você tem que colocar aqui ele de costas, entrando para a janela, não saindo da janela, entendeu? Porque aí ele entrando na janela e entra no quarto. Então, novamente, repare... É muito interessante como são detalhes. São detalhes. Aqui tem um erro de continuidade, aqui tem um erro de continuidade, tem um erro de fluxo de ação, mas a ideia é interessante. O que mais? No mais, tudo certinho. Aqui, agora, essa parte toda é muito boa. Se você reparar, os quadros, eles são todos de tamanho certo, estranho, e não faz sentido porque não tem uma razão estilística para esses quadros terem essas proporções diferentes, entendeu? Isso aqui, na minha opinião, eu estou sentindo que você está simplesmente pegando no Paint e colocando um retângulo em cima do desenho. Não é a melhor forma. Aprenda a utilizar as ferramentas do programa de desenho. Todos os programas de desenho têm ferramenta de régua. O Gimp, o Clip Studio, o Photoshop, o CorelDRAW, todos eles têm. Aprenda a usar, por favor. Porque você tem um roteiro maravilhoso, a história está muito boa, e isso, isso, meio para o olho treinado, ele vê assim, poxa, por que o cara fez isso? Você aprenda a usar as réguas. Eu não consigo ver se os quadros estão do mesmo tamanho, mas a impressão que eu tenho é que também não estão. E tipo, não é para ser tudo minimetricamente igual, verdade, mas também isso aqui, a impressão que dá é como se foi tudo feito sem utilizar a régua. Aqui nós temos o... Tudo muito bem. Repara que ele entra. Aí nós temos agora um... Isso aqui, em cinema, se chama... Shot counter shot. É quando você tem... Repara, aqui nós temos o foco no grilo, e agora nós temos o foco nela. Entendeu? E isso é perfeito. Isso é muito comum em cinema. É bom porque dá dinamicidade numa cena que ficaria parada. Muito bom. E também não é para abusar, não é para depois fazer aqui, e depois voltar para o grilo. Foco no grilo. Não é. Por quê? Senão você fica confuso. Você dá uma sensação de rotatividade. Isso não é legal. Então repara que era grilo, garota, garota, perfeito. Aí nós temos aqui as... 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 Budigangas. E aí novamente voltou a conversa. Repara como... Olha como a ação passa de um lado para o outro. Nós temos o grilo olhando para cá. Aí nós temos ela olhando para cá. Aí nós temos o grilo olhando para baixo. Olha como a sequência de ação está muito perfeita, mas você fala... Ah, mas não tem ação aí. Tem ação. A ação está no olho. A ação está... O movimento para onde está caminhando o olhar, para onde está caminhando os quadros. Repara. Ele andou para cá. Aí ela olhou para o grilo. E nós seguimos o olho. Nós seguimos o olho. E por que nós seguimos o olho dela por último? Porque o balão de fala inicial é o do grilo. Então nós temos... Nós vemos o grilo. Para onde está o nosso olho? Nosso olho está aqui. Passou para a garota. Aí nós passamos aqui para esse balão de fala. O balão de fala... Nós olhamos para o rosto do grilo que ele está olhando para cá. Aí nós vemos que ele está olhando para cá aqui. E aí nós seguimos o balão. Vemos o rosto dela. E aí seguimos o olho para a direita. A sequência está perfeita. Aí está perfeita a sequência. E aí nós vemos o balão de fala. O balão de fala nos leva para o olho do grilo. Que o leva para o olho da garota. E tudo direciona para baixo naquele sinal de zigue-zague. Perfeito. Perfeito. Está perfeita a construção de ação desse quadro. E aí de novo. Nós temos aqui o grilo. O grilo está olhando para ela. Olha como está perfeito. Nossa. Ficou muito ruim a câmera. Bora câmera. Perfeito. Pronto. Olha como está perfeito isso aqui. O grilo. Nós primeiro vemos o balão de fala do grilo. Vemos o rosto dele. O rosto dele está olhando para ela. E aí nós vemos o balão de fala dela. Vemos para o olho dela. E o olho dela está para onde? Para cá. Nós passamos para cá. E perfeitamente está aqui. E no final nós temos o olho do grilo olhando para cá. Que é a virada da página. Está perfeito. Entendeu? Agora aqui. Essa para mim é uma das piores cenas de consecução de ação. De fluxo de ação do quadrinho. Não querendo dizer que está ruim. Mas sendo bem sincero. Por quê? Porque aqui você inverteu a ordem. Você inverteu a ordem do quadro. Para uma ordem de mangaka. Para uma ordem japonesa. Do quadrinho da direita para a esquerda. Entendeu? Porque você. Repara. Se você ver da esquerda para a direita. Não faz nenhum sentido essa ação. Ele está pulando para cá. E não sei o que. Isso aqui é literalmente. Seu cérebro olha e não entende. Não entende nada. Aqui não está legal. Aí você fala. Mas o quadrinho aqui de fala está o primeiro aqui. Mas o primeiro quadro que nós vamos ver. É o da esquerda. E aí você vai ver. Briguei com o alumorfo. Eu estava indo bem. Não faz sentido. Entendeu? Como é que você faz? Você tem que fazer. Esse quadro aqui maior. E esse quadro aqui menor. E começando aqui. Aí você pode começar dizendo que. Você vai chegar na página. Aqui está em branco. Essa área aqui está em branco. E aí você vai ver esse quadro. Eu acho simplesmente que o melhor é inverter cara. Você inverte. Você bota esse quadro aqui. E esse quadro aqui. E você faz um espelhamento. Você espelha a imagem. Que aí faz com que o chute. As coisas aconteçam. Entendeu? É. Agora. Além disso. Isso aí é uma possibilidade. Outra possibilidade. Se você quer que a gente comece aqui. Está muito confuso essa imagem. Porque ele está se movendo para lá. E depois ele está atacando de novo para lá. A ordem está toda estranha. Dos dois ou. Ou você tentou botar uma ordem da direita para a esquerda. O que confunde. Porque o quadrinho inteiro é da esquerda para a direita. Ou você quis fazer da esquerda para a direita. Mas toda ação. Ela está indo para a esquerda. Isso está muito estranho. Entendeu? Essa sequência aqui é a pior do quadrinho. Porque é muito confusa. É. Até que ele tomou alguma coisa. Não sei o que. Aqui também está bom. Então. Eu. Ainda preferiria um ângulo diferente. Entendeu? Como eu faria aqui. Como eu faria esse ângulo. Repara. Toda a sequência está jogando para a esquerda. Você botaria esse quadro. Aí aqui. Você colocaria o bicho. É que não tem nenhum boneco para demonstrar as coisas. Mas você tem o bicho aqui. Você tem o grilo. Você tem o grilo. E aí você tem o bicho. Está aqui. O bicho atacando para cá. Ao invés disso. Você poderia botar. Ou o bicho atacando assim. Ou o bicho atacando assim. Entendeu? Você põe o grilo aqui. E o bicho atacando para cá. E para baixo. Porque aí. Você vai ter a sequência. Você vai ter para cá. Para cá. E para cá. Repara. Que o bicho está olhando diretamente para a esquerda. Então o nosso olho. Ele faz o que? Ele olha para cá. Olha para cá. E aí olha para cá de novo. Isso confunde. Entendeu? Pronto. Aqui. Está bom também. Pá. Pá. Esse quadro aqui não ficou bom. Por quê? Repara que você está botando sobreposição de quadros. É muito legal sobreposição de quadros. Mas você tem que tomar cuidado. A maneira como isso está aqui. Como está esse quadro. Parece que você vem de cá para cá. Porque esse quadro está sobreposto nesse. Que está sobreposto nesse. Então o nosso olho. Ele quer ver a sobreposição. Então pela sequência. É esse. Esse. E esse. Só que não é isso. Esse quadro está largado. Ele está solto. Ele não faz sentido. Você teria que. O ideal. É você reduzir esse quadro até para cá. Tira essa parte da cintura do grilo da garota. Você bota até aqui. Aí você expande esse quadro. É. E bota o grilo. Você reduz esse quadro aqui. Aumenta esse de baixo. Porque aí nós vamos olhar primeiro para esse. O problema é que o grilo. Ele está olhando. Para. Para cá. Porém. Nós temos aqui um quadro de fala no final. Se você puxar esse quadro de fala. E colocar mais no fundo. E nessa direção aqui. Nosso olho vai. A última coisa que nós vamos ver. É. Esse quadro de fala. Então vai passar. Não é a melhor. Não é a melhor maneira de fazer fluxo de ação. Mas você pode fazer com balões de fala. Entendeu. Mas no mais. Perfeito. É. Essa passagem aqui também está muito boa. Essa passagem está muito boa. Ele entra. Ele fala com o cara. Uma coisa. Uma coisa. De novo. Você tem o cara parando aqui. E aí você está entrando nessa porta. Que porta é essa? Nós viemos ali abrindo a garagem. Aqui tinha que ser a garagem. Não é? Aqui não tinha que ser a garagem. Ficou confuso. Porque parece. Repara que a pintura. Essa pintura dessa porta. Parece ser a mesma dessa. Então parece que ele está saindo. Só que a gente vê que ele está entrando. Entendeu. Ficaria melhor. Você simplesmente colocar. Inverter. Ele entrando. No lugar. Ou então você coloca aqui uma garagem. Entendeu. É. Ficou um pouquinho confuso. Não é muito confuso. Mas ficou um pouco confuso. Essa representação da mão é maravilhosa. Um dos melhores quadros. Do quadrinho inteiro. É essa daqui. Em termos de composição. Texto. Hominicidade do cara. Bem interessante. Essa sequência de imagem também está muito boa. Essa sequência de imagem está muito boa. Porque repara. Ah. Mas ele está olhando para cá. Isso não quer dizer que a gente está. O fluxo de ação está se perdendo. Não. Por que não está se perdendo? Repara que o olho dele está olhando para cá. O foco final dessa imagem não é o olho dele. É a coisa verdinha. É a super droga. Então ele olha para a super droga. Então aqui termina o nosso fluxo de ação. E aí nós vamos seguir. Para onde está essa coisa verde em outro lugar? Você vai ver que está aqui. Então o seu olho vai imediatamente seguir para cá. Está perfeito. Repara que o fluxo de ação está perfeito. Entendeu. Outra coisa. Olha como o fluxo de ação está muito bom aqui. O olho do cara está olhando para trás. Então nós vamos seguir diretamente para esse lado. Perfeito o fluxo de ação. Aqui ele bebe. Cadê o fluxo de ação? Ah, mas ali ele está olhando para cima. Não. Qual é a ação do quadro? A ação do quadro é a bebida caindo. Então como está nossos olhos. Como nossos olhos fazem. Aqui ele olha para cá. Olha para o dinheiro. Olha para o cara. Passamos para cá. Vemos ele olhando. Ele olha para a coisa verde. Procuramos a coisa verde. Está aqui. Aí a coisa verde. Ela desce. Nós seguimos. E vai para cá. Entendeu. Talvez. Aí tem uns pormenores. Talvez poderia botar esse quadro um pouquinho mais embaixo. Aumentar um pouco mais. Não sei o que. Mas não é. Porque nós temos aqui um quadro infinito. Um quadro infinito é um quadro que não tem bordas e que serve de fundo para os outros. Nós temos aqui um quadro infinito. No final dele se transformando. E isso tudo nós podemos ver que esse olho na verdade é um quadro de transposição. É um quadro temporário. Então esse quadro é um quadro de transição para esse maior no final. Então, no geral, muito bom. Em termos de enredo, roteiro, personagem, muito bom. Eu literalmente não tenho nada para falar. É 9 e 10. Está perfeito. Perfeito. O diálogo está bom. A escrita está boa. Os personagens estão bons. Deu para entender tudo. Motivação, interesse. Perfeito. Um número bom de personagens iniciais. Nós temos aqui cinco personagens principais que foram apresentados. O grilo, a namorada, o atendente aqui, que é o suporte, o vilão maior e o vilão secundário, que é o comandante, o general, o oponente que vai ser esse homem pássaro. Muito bom. Muito bom mesmo. Veja os detalhes do enquadramento. O enquadramento tem que melhorar. O fluxo de ação. Veja a questão de fluxo de ação. Repare a questão dos olhos. Repare para onde está caminhando e tal. Repare tudo isso. Repare as questões. Você tem que pensar a cada página qual é a sua intenção que você quer causar. Isso aqui ficou muito estranho. Essa é a pior página do quadrinho, infelizmente. Detalhe para as cores. Parabéns para a Void. A pintura está maravilhosa. Ela soube lidar muito bem com escuridão, com claridade. Isso é muito difícil. Ok? Isso é muito difícil. Não é fácil. Mais para frente, tenta aprender a usar full color. Você usou muito flat color, que são cores sem mescla. Depois tenta aprender a fazer full color quando você começa a mesclar outras cores e fazer tom, contratom. Usar tons diferentes para meio tom e tom final. Basicamente três camadas de cores. Isso aí é a pintura mais profissional. Mas está maravilhoso. Estou impressionado. Muito bom. E agora eu quero saber mais das histórias. E, como sempre, lembrando, o Brasil de Heróis é uma iniciativa aberta. Todo mundo pode participar. Eu ajudo na parte de roteiro. Eu ajudo na parte de enquadramento. É... Podem ir. Quem quiser é só participar do Brasil de Heróis. Tem os links na descrição do vídeo, como sempre. O último detalhe final. Eu não sei se eu gosto das mandíbulas no grilo. Obviamente é o seu personagem. Você vê o design que você quer para ele. Mas as mandíbulas, elas costumam colocar uma coisa muito severa. Muito... Nós, humanos, temos muito medo de mandíbulas. Então, ele fica muito mais agressivo com essas mandíbulas. Mas é um mundo de alomorfos. Então, as coisas são diferentes. A cultura é diferente lá. E um detalhe final. Adorei a capa aqui. Não dá para ver. Mas olha aqui. A capa do quadrinho é muito bonitinha. Adorei a capa do quadrinho, do grilo. Maravilhosa. Então, é isso, galerinha. Muito bom. Espero mais informações no futuro. Aqui foi Gaigaia. Até a próxima, pessoal. Falou.